Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, sexta-feira, vamos de marcha rapaziada, meus parceiros, mais um episódio da nossa série GTA SA Vida Real, então já sabe né, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu comentário, rede social está na descrição do vídeo, e é isso aí, demorou, vai fortalecer nós grandão manos, ativa o sininho também pra tá recebendo as notificações de vídeo, beleza, é isso aí, rapaziada, o negócio é o seguinte manos, hoje não vai fazer 99 moto, só que de bike, não vai fazer de bike motorizada, meus parceiros, tô indo ali na casa do moleque, pegar a bike motorizada dele, já deixei no esquema, Rapaziada, no aplicativo tá registrado minha Saara, que foi a última moto, eu acho que eu fiz, e aí no aplicativo tá registrado a Saara, tá ligado, só que é o seguinte mano, chegando lá, eu vou falar pro cliente, falar ó, minha moto tá na oficina, e eu tive que pegar a bicicleta motorizada, e aí não vai ver né mano, a reação do cliente, vamos ver se alguns clientes vai vir, se outros não vão, não sei né rapaziada, mas vamos aí, vamos tentar né, Vou encostar na casa do moleque ali mano, já troquei até ideia com o moleque, é um inscrito, é um inscrito do canal, já deu um salve nele, ele falou que podia pegar, então é isso né mano, esse moleque mora aqui na rua de trás aqui ó, não, acho que ele mora ali ó, é ali mesmo, nossa, ia dar mó volta, vamos manobrar, vou deixar o carro ali na casa dele mesmo, vou sacar a bicicleta né, aqui ó, opa, de novo mano, eu passo a andar a entrada, que isso, confundi legal, vamos deixar o carro aqui de quebradinha, demorou meus parceiros, E é isso, na hora que eu tiver com a bike motorizada, eu volto aí com vocês, vai acompanhando rapaziada, que hoje vai tá a resenha, aí rapaziada, dá atenção meus parceiros, cheguei aqui na casa do menor, coloquei até o suporte já na bike hein, dá atenção na bikezinha, chave né, coloquei até o suporte de celular já na bike, já tá no esquema rapaziada, o aplicativo já tá ligado, deixei meu carro aqui, o moleque falou não, pode deixar aí, tá suave, então rapaziada, vou fazer pelo menos umas 4 viagens aí, umas 4, 5 viagens, não sei, não sei nem se o pessoal vai aceitar, tá ligado? Mano, eu tô de bike motorizada mano, aí rapaziada, só loucura né, então é isso, vou esperar tocar aqui o aplicativo, já tá ligado, ele já tá rodando, se aparecer algum cliente, já vou dar um salve, tá ligado? Já vou deixar a câmera gravando no esquema, beleza? Então vai acompanhando rapaziada, que hoje vai ser resenha. Rapaziada, já tô com a primeira aqui, certo? Tô indo buscar o cliente, cliente não mano, passageiro, mano, até quando eu vou falar isso rapaziada? Já acho que é o terceiro, quarto vídeo que eu gravo e falo a mesma coisa mano, meus parceiros, já tô indo buscar o passageiro ali, demorou? Falei pra ele que já tava caminho, tá aqui pertinho mano, nesse condomínio aqui do lado, vamos ver né, qual que vai ser a reação do passageiro, agora tem que achar o bloco aqui mano, acho que é nessa entrada aqui mesmo, o principal que vira e mexe, eu vejo o pessoal aqui. É isso rapaziada, deixa eu esperar o passageiro aqui, já volto com vocês. Vambora rapaziada, o passageiro foi de boa mano, só falei pra ele, eu falei ó, minha moto tá zoada, minha moto tá quebrada, tá aqui ó, tá aqui na garupa, tá ligado? Vou na maciota rapaziada, que a bikezinha não aguenta muito não né, o cara falou, oxe mano, tá suave, você me levando ali no centrão, já tá resolvido o problema, falei nossa suave, esse aqui nem reclamou nem nada rapaziada. Primeiro passageiro já tá aqui na motinha, aqui ó, bicho não tá aqui logo, um corintiano. Puxa, é doidão hein, já vamos deixar ele aqui no centro mano, dar uma aceleradinha na bike né, aqui ó, nas lambadinhas tem que passar mó devagarzinho mano, porque senão não aguenta não rapaziada. Aqui nós conseguimos dar uma acelerada, segura campeão, vambora hein. Ó, e aquele esquema lá rapaziada, o microfone tá virado, se algum passageiro falar alguma coisa, já vou deixar logo gravando. Ô irmão, qual loja que é, essas daqui mesmo? Essa daqui? Isso, isso, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Ô meu patrão, tá entregue então hein, é nóis, tamo junto hein. Vambora meus parceiros, já tocou mais uma aqui, e o mano, o cara já tá até aqui na garupa, é logo o carteiro, vou deixar ele na casa dele rapaziada. E aí meu patrão, tá de boa aí, pode seguir então a rota aqui tudo certinho. Ô meu amigo, pode seguir GPS, mas essa motinha aí vai deixar ele em casa mesmo, com segurança, tô com medo hein, tô com medo de andar nisso aí hein. Beleza, pô, beleza, não, a motinha vai aguentar, pô, a motinha vai aguentar, fica tranquilo, como eu falei pro senhor, minha moto tá arrumando. E aí a única opção foi a bicicleta motorizada, pô, mas ela vai aguentar de boa, vai levar você no seu endereço tranquilo. Vambora. Vambora rapaziada, o cara, o cara tava desconfiadão mano, da motinha. Vai deixar ele no seu endereço pai, nós só não pode pegar a ladeira né. Ó, aqui ela tá indo, ó, pra você ver que a motinha é forte, tá com dois, hã, vambora, fitilzinho já mora aqui no interior. Rapidão nós vamos deixar ele em casa, vambora, aqui nós temos que pegar embalo. Eita lasqueira, poxa, até embalou até demais, oxi, hã, vou começar a fazer o bermoto com essa bike motorizada rapaziada. O bagulho tá mó forte, ixi, agora só tô com freio de trás hein. Nossa senhora, ó os mano aí também ó, vai segurando. Ixi, rapaziada, vou ter que descer só na maciotinha, até que desceu de boa né. Vamos deixar o tiozinho lá na casa dele, tiozinho logo dos correios mano, o bichão saiu do trampinho agora ó, tá aqui na garupa, pra vocês verem que eu não tô zoando. Tá aqui ó, tá segurando lá atrás mano, vambora, aqui tem que embalar. Eita, agora quando embala tem que tomar cuidado porque ela não tem freio né, só tem freio de trás. Mas tá indo de boa rapaziada, a bike é motorizada, tá se saindo bem. Já comentou uma moto aí família, que vocês gostariam de ver na 99 moto. Beleza, hoje foi a bike motorizada. O tiozinho já mora logo na fazendinha aqui ó, vira e mexe eu faço uns bagulho nessa fazenda aqui. Fazendinha, chácara, sei lá, acho que é fazenda. Cadê já, vamos deixar na bala aqui ó, pro tiozinho, no esquema. Aqui rapaziada ó, já chegamos no destino dele ó, falei que o bagulho ia entregar meus parceiros, vocês não tão botando fé. Aí meu patrão, tá entregue ó, chegou em casa, são e salvo. Vambora rapaziada, já tocou mais uma aqui, agora é logo uma passageira mulher mano. Agora mulher é complicado hein, porque geralmente elas não aceitam não rapaziada. Tipo umas motinhas assim ó, bicicleta. É nessa cidade aqui, tá ligado? Acho que ela tá em alguma loja, em alguma empresa, não sei. Vou esperar aqui pra ver qual que vai ser a boa. Ali ó, já cheguei até no endereço. Para aqui rapaziada, eu vou esperar né mano, vou avisar pra pessoa que já tô aqui. Faz um 10 aí meus parceiros. O que que eu acabei de falar rapaziada? Mulher não aceitou não mano. Mulher ficou com uma vergonha, tá ligado? Ela não aceitou não, falou, nossa moço tá de bicicleta, eu sou meio pesada, já não vai dar certo. Eu falei, moço, acabei de fazer duas corridas, dá pra vir sim, de boa. Ah não, 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 eu falei, ah então tá bom, se quiser cancelar, pode cancelar aí. E aí, cancelou, tá ligado? Não tem o que fazer rapaziada. Mas já, já tocou outra, na sequência, tá ligado? Agora tem que entrar aqui ó. Já tocou na sequência, vou esperar. Vamos ver quem sai aqui né, já chega no endereço. Vambora meu patrão. Aí rapaziada, tô logo com um frentista aqui meus manos. Esse aqui é puxando pra quebrada, já vou logo finalizar lá, entendeu? Aí, uma cancelou e os outros três aceitou mano. Os três foram homens, tá ligado? E uma foi uma passageira mulher, só que ela não quis não mano. Ela ficou com vergonha pá, falou que não ia aguentar a bicicletinha. Eu falei, ah moço, se quiser cancelar, pode cancelar. Mas tá suave, esse aqui já é puxando pra quebrada novamente. Então eu já vou até encerrar lá, entendeu rapaziada? Deu ver a bike pro menor. Já deu pra fazer umas corridinhas monstras. E o cara tá de boa aqui também, o cara nem reclamou, nem ligou. Expliquei pra ele a situação, falei mano, minha moto quebrou, tá na oficina. Tô de bicicleta motorizada. O cara falou, meu amigo, vai chegar lá no posto de gasolina? Eu falei, vai. Então tá bom, pode ir. Estouramos no norte né, meus parceiros? Nossa, será que eu tô fazendo o caminho certo? Acho que eu tô hein. Já era ó. Ixi, os cara foi de boa comigo rapaziada. É, eu vim daqui agorinha, então tô fazendo o caminho certo. Bicicleta motorizadinha, agora que esquentou o motor, mano. Tá filézinho hein, tá até mais forte. Agora que a gente vai tranquilo, ó. Rapaziada, 99 motos de bike hein, mano. Alguém já fez uma parada dessa? Eu nunca vi no YouTube hein. Eu nunca vi, tá ligado? Pelas minhas pesquisas eu não cheguei a achar não. Vambora. Embalou. Ó, esquentou o motor, fi, já era. Bicicletinha, mano, não deu novidade nenhuma. Ó os caras pedalando também, vixi. Tem que colocar motor, tio. Tem que colocar motor na bicicleta. Vivências rapaziada. Eu já vou deixar o frentista ali no posto. Já vou entregar a bike pro menor né. Daquele jeitão. Nossa, o posto é aqui ó. É esse posto daqui mano, tô confundindo com outro posto. Nossa, ainda bem que eu dei a volta. Acho que ele nem percebeu, tá ligado? Aqui rapaziada, ó. Tem um postinho aqui também ó. É isso meu patrão, chegou ó, no seu destino. Tamo junto hein. Já era rapaziada. Mano, até encerrar aqui o aplicativo. Agora é grau hein. Ó a bicicletinha motorizada do menor, fi. Que saudade de montar uma dessa hein. Aí rapaziada, já era mano. Era só pra... Não bati nem a meta do dia, nem nada. Eu só fiz só zoando mesmo, tá ligado? Toma. Bicicletinha do menor tá vivendo. Estouramos no norte. Conseguimos pegar ainda três passageiros. Eu falei mano, eu não vou esforçar muito da motinha né mano. Porque vai que ela quebra no meio do caminho. E deixa o passageiro como. Tipo, caramba mano. Tinha um compromisso e a moto quebrou. Pá. Então tipo, pra evitar eu falei, ó. Vou tentar pegar no máximo quatro pessoas. Aí uma desistiu né. Que foi a mulher lá que eu falei. Mas os outros três aceitou. Então tá suave. Já era. Agora vamos devolver a bike pro menor. Moleque salvou demais mano. Inscrito do canal. Tem um salvinho pra ele aí ó. Dona da bicicleta motorizada. E é marcha. Agora vamos sacar nosso carro aqui né rapaziada. Pegar nosso carrinho de manobras. Vambora. Já era meus parceiros. Finalizando mais um videozão. Saí aqui da casa do menor. Deu até uma moeda pra ele mano. O que eu fiz aqui no aplicativo eu dei pra ele. Tá ligado? De dinheiro. Acho que eu fiz uns 60 reais. Um negócio assim. Falei toma aí cachorro. Ele não precisa não. Falei toma pega aí pra você. Sei lá. Comprar alguma coisa com a motinha aí. Até pra você. Rapaziada. Finalizando mais um videozão certo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Final de semana vai ter mais conteúdo pra vocês aí. Então fique esperto no canal. Sempre tá tendo conteúdo. Demorou? E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do videozão diferenciado. E não esquece de deixar uma moto aí nos comentários. Beleza? Família. Forte abraço pra geral. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.